Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. E agora eu tenho um sofá. Quem me acompanha nas outras redes sociais ou quem acompanhou o vlog da última semana aqui no canal viu que eu tô no meio de uma mudança. Na verdade, agora finalmente está na reta final dessa mudança. Como vocês podem ver, a sala já tá praticamente montada, a mesa já tá aqui, o sofá já tá aqui. Enfim, vocês vão ver durante o vlog muitas coisas acontecendo. Mas ao mesmo tempo ainda tem um pote de massa corrida aqui atrás também, então é sobre isso. Esse vlog de leitura eu acho que é o mais longo da história. Não de duração do vlog em si, mas de duração de quanto tempo eu levei pra gravar ele. O vlog começa com eu lendo I Kissed Cheryl Wheeler. E aí o vlog do nada passa, se não me engano, pra eu lendo esse. Porque eu ia entrevistar a autora e entrevistei. E aí eu leio esse. E aí eu volto pra esse. Enfim, ficou meio bagunçado. Mas é aquele famoso, é o que tem pra hoje, sabe? Quando o vlog começou, eu tenho quase certeza. Eu tenho que ver como é que foi o primeiro dia de gravação. Mas quando o vlog começou, eu não sabia que eu ia me mudar. Eu fiquei sabendo que eu ia me mudar no meio de maio. Fui olhar e eu realmente não tinha ideia. Quando eu comecei esse vlog, eu não tinha ideia de que eu ia me mudar. Porque o que aconteceu foi que a dona meio que pediu o apartamento de volta, aumentando o aluguel. Tipo, o aluguel que eu teria que pagar lá embaixo. Eu ainda tô lá embaixo. Eu falo lá embaixo porque o apartamento é no andar de baixo, eu corto no andar de cima. O aluguel que ela queria lá pra baixo é o mesmo aluguel que eu tô pagando nesse. Que visivelmente é o dobro do tamanho. E é literalmente o dobro do tamanho. Eu fiquei sabendo no meio desse vlog e desde então foi tudo uma loucura. Porque eu não tinha muitos móveis. Eu tinha a cama e as estantes e a mesa. E graças a Deus eu tinha geladeira. Geladeira é caro, né? Mas o sofá, haki, a TV eu também já tinha, graças a Deus. Armário, eu não tinha armário, gente. Então, por favor, assistam as propagandas do YouTube até o fim. E essa semana e na próxima tem muitos publis no Insta e no TikTok. Então, se vocês puderem também dar aquele like e distribuir amor, eu agradeço. Mas é isso, eu já falei demais. Eu não sei se essa vai ser tipo posição oficial de gravar vídeo. Mas eu tô me sentindo muito confortável no sofá. E aqui pega de um jeito legal as estantes. Mas essa é uma coisa legal dessa casa também. Eu tenho muitas possibilidades novas de vida, de gravação. Então, vamos pro vlog. Pro meu vlog. De começo, pra uma Isabela que não sabia o que tava pra vir. Por vir. Olha, a cara é de derrota. Mas, pelo menos, tamo aqui, entendeu? Eu vou começar um livro e eu vou começar um livro pelo Kindle. E é um novo livro da Cassie McQuiston. Ah! I Kissed Shara Wheeler. E é Shara. Shara Wheeler. Pelo menos é assim que a autora fala. Então, é assim que eu vou falar também. Que é o novo livro da autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. E Última Parada. Eu ainda não ia ler esse livro. Ele vai sair pela seguinte, em junho ou julho. Não lembrem. Ele saiu agora na Gringa em maio. Ou final de abril. Mas acho que foi agora em maio. E eu não ia ler. Eu ia esperar sair aqui no Brasil. Porque, enfim, tá caro. Mas, quem acompanhou o último vlog de leitura, viu que um amigo meu foi me dar um livro de presente. Um e-book de presente. E eu já tinha. Aí ele cancelou. E aí ele me deu. Luiz, você é maravilhoso e faz tudo. Pelo que eu sei, são três pessoas que beijaram. Beijaram? Nem rasguei. Que beijaram essa Shara Wheeler. Cada uma dessas pessoas recebeu uma carta e a menina desapareceu no dia do baile. Algo assim. Tô curiosa. O livro tem uma vibe de Cidade de Papel e Quem é Você é Alaska. Só que, assim, não é a mesma coisa. Mas tem essa vibe. A Shara deixou, tipo, cartas pros três. Pra Chloe, pro Smith e pro... Qual que é o nome do outro mesmo? Rory. Se não me engano. E aí, enfim, deixou pistas e montou um maior esquema e tal. Aí a Chloe... Gente, é claro que a Shara ia fazer isso. É claro que ela queria se inscrever no meio de uma história do John Green. Eu acabei de gravar unboxing e book haul. Então, se você ainda não viu, tá aqui no canal. E é isso. Eu ia usar esse horário de almoço de hoje, de terça, pra ler. Mas eu tinha outra coisa pra fazer. Eu estava fazendo o post de 10 anos do blog. Preparando as coisas pro sorteio que começa amanhã. E aí eu tava preparando essas coisas. Também tava corrigindo as provas que foram feitas online. Que uma das escolas que eu trabalho ainda tem opção híbrido. E todas as... Nossa, ainda não limpe a esmalte, dá pra ver, né? Em tese, todos os alunos eram obrigados a fazer a prova presencial. Mas os que moram em outra cidade puderam fazer... Outra cidade que seja longe. Porque tem alguns alunos que moram em cidades vizinhas que vieram fazer. Mas, tipo, quem mora no Rio, São Paulo, de fora e afins, puderam fazer online. Então eu tava corrigindo as provas deles. E já corrigi também. E ontem eu li até 30% o livro da Shara Wheeler. Eu tô gostando muito. Eu tô achando um pouco lento. Mas eu achei um pouco lento O Última Parada, que foi 5 Estrelas, coração e favorito. E tá na minha tatuagem. Eu achei um pouco lento Vermelho, Branco e Sanga Azul, que foi favorito. E 5 Estrelas, maravilhoso. Então, assim... Essa é meio que a vibe da Cassie McQuiston. Pelo que eu percebi até agora, né? Depois, né? Do terceiro livro dela que eu tô lendo. Ela tem esse ritmo, assim... E tá ok. Um pouco enrolado, um pouco algumas coisas assim. Mas eu gosto. Eu tô gostando bastante. São essas três pessoas que eu comentei com vocês. O principal é a Chloe. Mas os três são principais, querendo ou não, por enquanto. E um era o namorado da Shara. A Chloe, ela deu um beijo e saiu correndo. Mas elas faziam algumas matérias juntos. E tem um vizinho dela também que ela beijou. Que é o... O Smith é o namorado. A Chloe é a menina. E o outro... Eu esqueci ontem, eu esqueci hoje também. E aí, cada um vai recebendo cartas. E ela foi deixando cartas. Tipo, em lugares muito aleatórios pra eles acharem. Com dicas e afins. E chaves pra pegar coisa e coisa... E... Enfim. Ainda não sei porque essa menina desapareceu. Não sei o que eles vão arrumar. E eu estou em 36%, eu acho. Mas enfim. Eu vou tirar a maquiagem. Que eu cheguei do trabalho. Sentei nessa cadeira e fui resolver tudo que eu tinha que resolver. Eu arrumei o escritório hoje pra eu poder gravar. Essa mesa nunca fica assim. Amanhã mesmo ela já vai estar um caos. Pra eu poder gravar os unboxings. Ah, eu mostrei pra vocês que eu gravei uns unboxings. Ai, melhor hora do dia. A hora que eu tiro o relógio. Que quer dizer que eu não preciso mais dele hoje. E é isso. Eu toquei editando e eu percebi que algum vídeo se perdeu. Foram muitos vídeos gravados nesse meio tempo. Foi vlog da mudança da estante. Foi esse que vocês estão assistindo. Foi o unboxing. Foram vídeos, enfim, do TikTok e Instagram. Então em algum momento eu sem querer deletei o e-mail. Em que eu contava que eu ia ter que me mudar. E... Enfim. É isso. Desculpa. Ainda é sexta noite. Eu fiquei, sei lá, umas duas ou três horas desenhando o meu novo apartamento. E fazendo os móveisinhos em tamanhos... Gente, eu usei tanta calculadora. O meu cérebro tá queimado nesse momento. Pra fazer, tipo, equivalência e tal de tamanho. Exatamente do mesmo jeito que eu fiz quase um ano atrás. Quando eu fui mudar a disposição das estantes no escritório atual. E deu certo da outra vez. Confiando nisso. Eu só não vou mostrar pra vocês agora. Pra deixar, né? Pra quando estiver tudo organizado e tal. Mas eu mostro como que eu fiz. Agora eu vou voltar pra Chara Wheeler. Que eu tinha parado aquele dia. E agora eu vou voltar para ela. E é isso. Tá tendo festa no... No hotel. Tô brava. Agora da quinta-feira começa essa palhaçada. Tudo bem que hoje é sexta. Mas é que é um TJD. Tudo bem. É um frio do cão. Dentro do meu quarto. Socorro. Dentro do quarto tá 15 graus. Vocês estão vendo isso? Tá oito lá fora. Vai chegar a quatro. A minha vizinha disse que chega a dois hoje. Tava no elevador. Indo lá. Levar as coisas de limpeza. Tá dando pra ouvir? Pra te ver sorrindo. Pra te ver cantando. Não pode controlar o ano assim. Não, vou ler. E vamos de vida real. Sabe? Eu me encontro sentada no único lugar possível. Que dá pra sentar. Por enquanto. Que é o banheiro. Meu casaco tá sujo. Que bosta. Enfim. É, tá fazendo faxina. E aí no meio da faxina aqui no banheiro. Deixa eu apoiar vocês. No meio da faxina aqui no banheiro. Eu percebi que tá tendo um vazamento. Na privada. A privada é essa que é onde eu tô sentada. No caso. É, que é o único, como eu falei. O lugar que dá pra sentar. Eu não tô fazendo nada no momento. Ainda não está sentada. Não se preocupe. É, ainda não temos tamanho. Deu uma noite de vida. Ai, ai. E aí eu já fui lá conversar com o cíndico. Pra resolver isso. E, enfim. E eu tava lendo a Cheryl Wheeler ontem. E eu dormi. Cansaço mesmo. Mas eu vou ter que pausar de novo a leitura. Da Cheryl Wheeler. Porque eu tenho que ler uma educação mortal. Mas, nossa, não. A editora tinha entrado em contato comigo. Pra eu apresentar e entrevistar. E entrevistar. E traduzir uma live. Com a autora desse livro. No começo. Não, no final do mês passado. No final de abril. Eles não falaram mais nada. Não falaram, vamos fechar. Falaram nada. Mas, beleza. E aí, hoje eles postaram no Instagram. Que a live é quarta comigo. Tipo assim. Eu sabia que existia essa probabilidade. Mas, como a gente não teve uma reunião. De roteiro, né. E nada. Eu, tipo. Sei lá. E as duas últimas semanas. Foi uma mistura de fatores, sabe. Não teve reunião. E essas duas últimas semanas. Foram muito desnortiantes pra mim. E é isso. Então, eu vou ler esse livro agora. À tarde, à noite. Sei lá. E é isso, galera. Eu vou voltar pra faxina. Porque eu tô enrolando grandemente. Vocês já me viram em situações melhores. Mas vocês também já viram em situações piores. Mas eu só queria testar. Ai, vai me dar. Iluminação. Sem ligar a luz. Luz da desligada. Porque as instantes vão ficar nessa parede. Então. Vamos testar com a luz ligada. Ai, tem um cheirinho de limpeza tão bom. Não muda. Bóster. Ai, não muda nada. Nada. Mas também eu vou trocar as lâmpadas, né. Então. Veremos depois. Eu comecei o livro. Eu tô no sol. Porque tá frio pra caramba. Ai. Eu terminei de arrumar as coisas lá no apartamento. O que dava, né. Pra fazer hoje é vir aqui pra casa dos meus pais. Lava a roupa. Em breve se não será mais necessário, né. Porque eu vou ter minha máquina lá no apartamento de novo. Eu comecei. Estou gostando bastante. Aí ela tem, assim. Uma certa dificuldade pra entender algumas coisas. Por quê? É um mundo fantástico, né. De fantasia. Completamente novo. Então. Tem muita coisa que demora um pouco pra gente entender o rolê, né. Então. Eu tô nessa fase de tentar entender o rolê. A personagem principal é a El. Galadriel. Mas ela prefere ser chamada só de El. E tem o Orion. Que é tipo um colega de sala dela. É make enemies to lovers, sabe. Hoje, quando eu tava gravando a tarde, peraí que a câmera tá suja. Piorou. É. Meu pai veio falar comigo e eu acabei parando de gravar. Mas depois eu ainda continuei lendo mais um pouco. Que ainda no começo. Mas, enfim. Se tá gostando bastante. Eu tô achando um pouco confuso agora no começo. Porque é muita coisa nova pra entender. Enfim. Tem essa escola. Que é a... Skulomens. E tem esses bruxos. E feiticeiros e afins. Que convivem em vários lugares. E tipo assim. É muito confuso. Tô tentando explicar. O poder deles. Vem da energia deles. Então, se eles querem fazer um feitiço muito poderoso. Eles precisam tirar essa energia de alguma outra coisa viva. Essa coisa viva pode estar concentrada em um cristal. Em um lugar que armazena essa energia. Pra ser usada depois. Ou ela tem que ser tirada na hora de alguma coisa viva. Então, você pode, tipo. Matar alguém. Pra pegar essa energia. Matar um animal. Matar... Enfim. Existem vários fatores. Tipo. Você pode destruir uma coisa. Tipo. Ela já destruiu roupas dela. Pra ter energia. Pra fazer um negócio. Enfim. Isso pode ser pro bem ou pro mal. Obviamente. E nessa escola. Na Skulomens. É onde os jovens bruxos ficam protegidos. Porque a chance deles simplesmente morrerem por conta disso. É muito alta. Tipo. Ah. Já morreram não sei quantos. Acho que era 20. Do... Como chama? Calouros. Mas isso ainda tá tranquilo. Porque a média, se não me engano, é 100. Algo assim. Então, assim. É muito duro. Eu ainda tô entendendo. Mas eu tô gostando. Mas eu ainda tô tentando entender. Entendeu? O rolê de ser uma educação mortal. Não dá pra brincadeira. Porque, assim. Você pode sentar a cara. Quando você tá saindo dos seus lofts no café da manhã. Mano. Bom dia. Só nasceu na fazendinha. Ontem eu dormi em cima do livro. Mas o livro passa bem. Porque ele é capa dura. Eu, por outro lado. Então. É muito doido. Tipo. Não tem professores. É. A escola é cheia de coisas que podem te matar a qualquer momento. Os alunos morrendo diariamente. Isso é uma coisa normal. Todo mundo tipo. Ah, morreu. Que dó. Espera o seu próximo. É uma mistura de Hogwarts com os Jogos Furados e Jogos Mortais. Sabe em Harry Potter que tem os obscuros? Quando a magia fica muito concentrada. Muito reprimida. E aí, enfim. Ela literalmente meio que explode. Pois é. Aqui tem uma coisa parecida. Mas é que ela explode. É que ela torna a pessoa. Assim, sedenta por sangue e maluca e do mal. E aí, eles viram os maleficentes. Que são esses bruxos do mal muito doido. E alguns viram meio que fosse só tipo realmente que nem os... Gente, os obscuros. Mas eu tô gostando. Será que eu tô gostando? Um ponto negativo. Vocês estão me entendendo aí, então. Muita narração e pouco diálogo. Mas tipo assim, quando eu falo muita, é tipo páginas. Páginas. Isso me dá uma leve preguiça. A Elle é filha de uma corandeira muito famosa. Por isso que ela tem vários cristais de mana. Que é tipo a energia que se usa pra fazer os feitiços. Ah, tá pesado seu lar. E da Fri, como vocês podem ver, tem dois pijaminhas. Ou coberta. E é isso. Enfim. Só que quando ela era pequena, ela meio que recebeu uma premonição. Assim, de que ela seria do mal. E destruiria basicamente o planeta todo. Só que ela não quer ser essa pessoa. E ela luta geralmente pra não ser essa pessoa. E na escola. Na School of Men's. Tipo assim, tem mais de 4 mil crianças. Tudo na puberdade. Porque é na puberdade que os maleficientes lá querem atacar essas crianças. Entendeu? Porque a energia tá mais louca que o Batman. E aí... Só que assim, gente. Tudo é perigoso. Sentar na mesa é perigoso. Pegar comida é perigoso. Existir é perigoso. Fora e dentro da escola também. Dentro da escola é um pouquinho melhor. Entendeu? Mas ainda assim é perigoso. A leitura tá boa. Eu tô chegando na metade. Não, eu tô na metade. Mas assim... De muito... Por mais diálogo. Sabe? Mais interação. Eu entendo que eu preciso de muito narrativo. Esse é um livro fácil em título. É muito narrativo. Porque é muita descrição. E o nome é muito... Nossa senhora. É muita coisa. Que final. Doido. O livro ficou com quatro estrelas. Eu gostei muito. Mas realmente o ritmo foi pesado pra mim. No sentido de que... Eu não gosto tanto de tantas descrições. Como eu falei, as discussões são importantes. Mas dá uma cansadinha. A personagem principal... Principal. É que é a Galadriel. Era pra aimar. Por isso que eu errei. É muito maravilhosa. Ela é muito resolvida. Ela é muito... Eu, eu, eu mesma. Só que ela vai perdendo isso, né? Durante o livro. Porque ela vai conhecendo pessoas e tudo mais. Eu tô assim, afinal, tipo... Tem que continuar só. É uma trilogia. Até onde eu sei, por enquanto, se saiu até o segundo livro lá fora. E esse daqui lançou agora aqui, né? Mas eu tô tipo... Como assim? Essa é a minha última semana aqui nesse apartamento. Semana passada eu não tive condições físicas e psicológicas de ler, de gravar vlogs, de fazer nada. Teve a... Nossa, o cabelo também tá lindo. O cabelo tá limpo. Teve a live... Meia, enfim. Que de noite eu vou sentindo frio ou calor e vou tirando. Tem que ter uma calça extra. Olha só o nível que a gente chegou, né? Tem uma calça extra. Tem luva. Tem meia extra. Enfim, essa é a minha última semana aqui nessa casa. Semana passada teve a live com a autora. É... Eu já meio que me mudei pra outra casa, mas ao mesmo tempo não. E eu machuquei. Assim, é um badete da Ana. Eu machuquei limpando o armário novo. De roupa. Porque um parafusinho tava solto, eu não vi. E aí eu tava passando perfex. E aí no que eu passei perfex, meu dedo fez... Parafuso. E aí eu abri um buraco. Eu arranquei a tampinha do dedo. Enfim, eu fiz esse curativo. Em que na lateral é o Olaf. Ai, não dá pra ver. Na lateral... É o Olaf. E aqui é a Ana. Sou muito adulta. E finalmente eu vou voltar pra Cheryl Wheeler. Eu tô aqui editando e eu percebi que o vidinho que eu tinha gravado falando que eu tinha lido o Casa das Estrelas. Também se perdeu. Gente, perdoa a blogueira que tava em mudança. Ainda tá. Ontem eu li um pouco. O vlog de leitura tá todo cagado e eu peço desculpa. Tem um sofá no meio da sala que ainda não foi montado. Tem lixo. Tá parecendo que eu vivo num lixão, mas desse lado tá tudo bonito. Ontem eu li um pouco. Tipo uns 10% do livro. Eu não cheguei na metade. Tá muito bom. Mas como eu tô lendo muito picado, o ritmo parece que não tá rendendo. Então eu não sei se não tá rendendo. Porque o livro não tá rendendo. Porque a escrita da Cassie McQuiston é um pouco mais lenta mesmo. Ou se é porque eu tô lendo muito picado. E, além disso, ao mesmo tempo, ler muito picado tá sendo legal pra experiência da leitura. Porque eu tô tipo assim, tá bom, cadê a Shara? Eu tô que nem eles. Entende? Porque eu tô lendo muito picado, então tá desesperador também. Sei lá. Depois a gente conversa. Ao que tudo indica, peraí que tá difícil de segurar o celular. Hoje é minha última noite dormindo aqui. Inclusive a cama tá toda torta, fora do lugar. Tá tudo um caos. Porque, enfim, eu não tenho mais mesinha de cabeceira. Porque já tá lá na outra casa. E aí o carregador, meu, o extensor fica grudado mesmo de cabeceira. E aí já tá lá. Então eu tô tendo que carregar. Então a cama tá afastada da parede. E, enfim. Tá, foco. Eu vou voltar pra Shara Wheeler. E é isso. Tô muito cansada. Mas tô indo pra terminar logo essa mudança. Eu ainda tenho mais uma semana com esse apartamento aqui. Por mais que eu vá me mudar amanhã. Mas, por exemplo. Aquelas coisas tudo lindas. Vai ficar essas coisas aqui. Porque ainda não sei onde elas vão ficar na outra casa. Então primeiro eu vou organizar o espaço que eu tenho lá em cima. Que é, obviamente, infinitamente maior. Mas é que eu não tenho as restantes, tipo assim. Por mais que eu tenha o armário. Mas o armário é fechado. Eu não queria pôr essas coisas no armário fechado. Nossa, eu ia começar a gravar, mãe. Deus é mais, com esse cabelo. Tô esperando vir me ajudar a subir com as coisas da mudança. Isso aqui ainda vai ficar um pouco. Tá um caos na terra. TV no chão. Cama pronta pra subir. Móvel pronto. Bagunça que não vai subir agora. E é isso. Gente, tem uma coisa que eu não vou sentir saudade na vida. São as paredes rosas. Tipo assim. Deu. Eu estou... Com a câmera suja, porra. Eu estou no meu sofá. Sim, agora eu tenho um sofá. Enfim, ainda tem muita bagunça. Ele tem coisa pra dedéu dentro de caixa. Mas... Estou de banho tomada. Dignidade praticamente recuperada. E... Antes de terminar de ler o Shara Wheeler. Eu vou assistir o novo Animais Fantásticos. Que liberou essa semana na HBO. Só que eu tava sem TV. Então agora eu tenho um hack. Vai ter dela. Aí eu vou assistir. E aí depois que assistir eu vou terminar o Shara Wheeler. E é isso. E eu tinha que aparecer de toalha. Porque esse vlog tá rolando tanto tempo. Porque eu não lembro se eu já tinha aparecido ou não de toalha aqui. Eu tava assistindo o Dumbledore lá. O Segredo de Dumbledore. Mas aí começou... Eu percebi que saiu a segunda temporada do Jogo da Lava. Se você ainda não assistiu essa geniosidade da Netflix. Por favor assista. Então eu tive que largar tudo. E eu não tava muito na vibe de... Segredo de Dumbledore agora. Mas pra Jogo da... O Chão é Lava. Maravilhoso. Não chama assim. Como é que chama mesmo? Em inglês realmente chama que nem o jogo. The Floor is Lava. E em português tá como o Jogo da Lava. Eu assisti a primeira temporada assim que saiu. Fiquei viciada. E nossa, demorou uma vida pra essa segunda temporada sair. Eu sei que tem a ver com o fato da pandemia e tal. Mas... Eu tô gostando. Mas ao mesmo tempo algumas resoluções que estão tendo. Tô achando meio paia. Sabe? Meio... É isso? Enfim. Continua a leitura. Tô quase terminando agora. Ok. Bora lá. Vamos começar assim. Numa ordem aleatória. Mas não tão aleatória. Uma educação normal. Normal. É isso, Zé Bela. Grava vídeos 8 horas da manhã. Nossa, já é 8h40. Uma educação mortal da Naomi Novick. Eu entrevistei a autora em português first. Primeiro em português. Tem mais livros por vir. Principalmente aqui no Brasil. Lá fora saiu muito recentemente o segundo. A gente tá aqui com o primeiro. E é uma trilogia. Então tem mais por vir. Mas a gente queria saber se tem alguma ideia pra spin-off. Alguma coisa do que veio antes. Que veio depois. Porque é um mundo muito curioso. Tá no perfil da editora. Ficou salvo lá. Então vocês podem assistir. Foi a segunda vez que eu entrevistei uma autora pra essa editora. Pra Alta Novel. Que na verdade a Alta Novel é um selo da Alta. Então eles não se consideram uma editora completa. Eles são um selo. Esse livro ficou com 4 estrelas. E ele me surpreendeu muito. Assim. Essa conclusão normalmente é feita logo depois que eu leio os livros. Aqui tá sendo semanas e meio misturado. Então eu não vou lembrar de detalhes. Ainda bem que eu gravo o vlog. Porque durante o vlog eu falo mais detalhes. Nesse livro a gente conhece a Elle. E a gente também foca bastante no Orion. A Elle. Ela é uma feiticeira. Mas é uma feiticeira um pouco diferente. Eles vão pra essa escola. Que é o Skolomans. Que é meio que essa loucura aqui. E entrevistando a autora. Muitas coisas fizeram sentido. Mas não mudou minha nota. Só me fez ficar mais impressionada com a história que ela criou. E 4 estrelas não é uma nota ruim. É bom lembrar disso também. A Elle vai parar na Skolomans. Porque feiticeiros jovens atraem muitas coisas ruins. Atraem outros feiticeiros que são péssimas influências. Atraem monstros. Porque existem muitos monstros nesse mundo. Então a gente não conhece muito do mundo de fora ainda. Nesse primeiro livro. A gente conhece só dentro da Skolomans. E o que a gente conhece de fora é o que eles comentam. E por que que eles vão pra lá? E isso a autora explicou na live. E a gente consegue entender pelo livro. Mas ela explicando. Foi legal ver também. Eles não tem outra opção. A escola. Pelo título já dá pra ver uma educação mortal. Ela é mortal. Alunos morrem quase que todo dia. E as pessoas ficam tipo. Ah, mas eu morreu. Que pena. Que triste. Vida que segue. Monstros conseguem entrar. Não tem professores. Eles estão lá sozinhos. Cada um por si. É uma mistura de, sei lá. Hogwarts com jogos mortais. Sabe? E aí. Por que que eles vão então? Porque lá dentro eles ainda estão mais seguros do que eles estariam do lado de fora. Então é uma escolha do tipo assim. Hum. Morrer de certeza? Ou quem sabe morrer? Quem sabe morrer, entendeu? Então é por isso que eles acabam indo parar na Skolomans. E lá dentro. Eles percebem que tem algumas coisas acontecendo. E entender como é que eles vão sair de lá. A formatura dá pra chegar. E é na formatura que sai. Só que na formatura também tem muita coisa esperando por eles. Porque é a parte em que os monstros conseguem entrar de fato. Enfim. Eu gostei. Mas eu achei muito enrolado em algumas partes. E pra mim a narrativa não fluiu muito. Por quê? Eu tenho pavor de livros sem muitos diálogos. E eu acho que esse é um dos livros com menos diálogos que eu já li na minha vida. Porque ele é muito descritivo. O que faz sentido pro tipo de história que ele narra aqui. Mas ao mesmo tempo... Sei lá. Hum. Não rolou muito pra mim. Mas o final. O final é de explodir mentes. E o final é de deixar tipo... Eu preciso urgentemente da continuação. É uma trilogia. E... Enfim. O segundo já tá sendo produzido aqui no Brasil. E por enquanto é isso. Depois eu li Casa das Estrelas. Eu sempre falo Casa de Estrelas. Mas é das estrelas. Que é um livro muito gracinha que eu recebi da Planeta. Eu não ia ler nem nada. Quando ele chegou aqui em casa. Lá em casa. Aqui em casa. Porque... Sei lá. Eu tava lendo outro, né? Mas aí... Quando eu comecei a entender o que é. Porque ele é tipo um dicionário. Em que crianças descrevem coisas. E é muito genial. Algumas coisas são muito impactantes. Algumas não se fazem pensar. É meio que filosófico, sabe? Mas é muito gostoso de ler. Então eu literalmente abri o livro e li ele. Numa sentada. E ainda por cima. Quando eu terminei. Eu ainda liguei pra minha mãe. E li alguns trechos pra ela. Que eu achei genial. Então... É isso. O que é o coração? Pra Lady de 10 anos é o que palpita. É simples, sabe? Céu. De onde sai o dia? Coisa. É uma coisa que serve pra muitas coisas. Que é maravilhoso. Tem um vídeo da Jiu Jiu sobre ele. Tem até comentando aqui. Eu já tinha visto. Mas eu não lembrava. E foi uma surpresa muito agradável, sabe? Cinco estrelas. Coração de favorito. Deixou meu coração muito quentinho. E era uma coisa que eu tava precisando sem saber. Porque muitas coisas foram com o desenho. Então eu tava precisando de muitas coisas sem saber que eu precisava dessas coisas. Por último, mas não menos importante. Eu li o I Kissed Cheryl Wheeler. Que é o lançamento da autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. E Última Parada. Ele vai sair em breve. Aqui no Brasil. A seguinte aqui. Já até postou um... Eu vejei a Cheryl Wheeler desenho e tal. Então deve sair nos próximos meses. O mais breve possível. Pelo que eu vi. E assim. Esse é o primeiro Young Adult da autora. Ela publicou dois New Adults, né? Que a gente tem o Vermelho, Branco e Sangue Azul e Última Parada. Que focam em jovens adultos. E vida adulta. E coisas do tipo. Tudo bem que não é tão fácil de relacionar. Com muitas das coisas. Porque uma é uma fantasia. E o outro... É uma coisa com o filho da presidenta. E um dos príncipes da Inglaterra. Que inclusive vai sair o filme. E vocês já viram os atores. Eu adorei. Muito diferente do que aconteceu com o Amor Gelato. Porque eu acho que a pessoa que fez o filme do Amor Gelato. Pegou o livro e fez assim. Coelho, ó. Que não faz sentido. É tipo esse Jackson. Eu acho que exatamente. Por ser um Young Adult. Eu não me identifiquei tanto. Assim. Eu me identifiquei com muitos fatores. Obviamente. Mas não tanto quanto os New Adults. Agora. Porque eu vou fazer 28 anos essa semana. Meu aniversário é terço, inclusive. Eu vou fazer 28 anos. Então assim. Os dramas de 16, 17 anos. Hoje em dia que eu sou professora. E eu dou aula para alunos de 16, 17 anos. Eu já vejo esses dramas com outros olhos. Se eu tivesse lido esse livro 10 anos atrás. Com a idade, né. Que eu tinha 10 anos atrás. Nossa. Definitivamente. Inclusive ele é mais 13. O que também é muito diferente dos outros dois da autora. Que são mais 16. Então realmente. Esse daqui foi feito. A autora queria fazer para esse público mais jovem mesmo. Nesse livro a gente tem 3 pessoas que foram beijadas pela Shara Wheeler. Antes dela desaparecer na noite do baile de forma natura. A Shara é a menina dos olhos da escola. A filha do diretor. E é uma escola absurdamente religiosa. É uma escola de religião protestante. Se não me engano. E assim. Nível hard mesmo. Daqueles que parecem até levemente um culto. E esse é um dos pontos altos de todo o livro. Fazer toda a ligação com a comunidade LGBTQIA+, que é muito discutida durante todo o livro. E também essa parte de religião. E eu achei que a autora fez um negócio muito bonito. Porque em muitos trechos. E ela até falou sobre isso depois num post no Instagram. E eu fiquei tipo. Ah, peguei isso. Ela não faz parecer que tipo a religião é uma coisa ruim. Mas sim que alguns... Algumas... Ai, como é que eu posso falar? Algumas religiões têm muitas coisas ruins. Se não todas. Nenhuma é perfeita. Mas ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que isso é o que Jesus acredita. Que é o que Deus acredita, sabe? Ame ao próximo. E não todo o ex. Enfim. Eu achei muito legal. Que não foi uma coisa do tipo. Ah, isso é tudo ruim. Entendeu? Porque eu como uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIA+, E que sou muito, muito cristã. Eu fico muito feliz com essa. Porque eu me vejo nisso. Eu entendo que Deus é amor. Que Jesus morreu por nós. E Ele nos ama. E, enfim. Eles não me fariam diferente de quem eu sou. Eu fico até emocionada. Enfim. Nesse ponto. Nesse aspecto. O livro é genial. Eu acho que como ele é voltado pro público de 13 anos. 13, 14, 15, 16, 17. É uma calenta. É um abraço muito gostoso. E muito necessário. Pros jovens da comunidade, sabe? Ainda mais pensando que a gente tá no nosso mês, né? Do orgulho. Então é muito bom ver por esse lado também. Foco. Três pessoas, então, foram beijadas pela Shara antes, né? Do baile. No dia do baile, a bendita sumiu. E ela foi deixando envelopinhos. Tanto que isso tá na capa, né? Do livro. Que ela foi deixando isso. Ela foi deixando envelopinhos pras pessoas. Pra esses três, no caso. Que é a Chloe, o Smith e o Rory. O Rory é vizinho da Shara. O Smith era o namorado dela. E a Chloe era meio que arco inimigo. As duas competiam demais, academicamente falando. Uma sempre querendo se destacar, mas que a outra... Era uma competição não falada, mas que era muito real, sabe? Tipo, em nenhum momento elas declararam que aquela competição iria acontecer. Mas ela acontecia. E aí, enfim. Os três que nunca conversavam. Que não tinham nada a ver um com o outro. Criaram uma amizade nessa. De procurar a Shara e tentar encontrar. E cada vez apareciam mais cartas. E era um... Assim... Foi muito gostoso essa parte. Depois a gente vê a Shara voltando. Isso não é spoiler. Isso acontece no meio do livro. E ela explicando, enfim. Tudo que vai acontecendo. E, enfim. O livro é sobre amadurecimento. Eles chamam esse tipo de livro lá fora de coming of age. Que é esse período da adolescência em que você vai se tornando quem você é, sabe? Porque foram quatro estrelas e não cinco ou quatro e meia, sei lá. Eu gostei muito do livro. Mas eu gostei muito de um, sei lá, uns três quartos dele. Esse outro um quarto foi, tipo assim, meio enrolado. O que é muito normal na escrita da Cassie McQuiston. E normalmente não me incomodou. Tanto que, tipo, vermelho, branco, sangue, azul eu amei, favoritei. Última parada eu amei, favoritei. Tatuei. Aqui o quezinho dele. Então, assim, são livros que eu amo demais. E essa escrita dela é uma coisa que eu achei que tava acostumada. Mas nesse livro ainda foi um pouco assim. Dava pra ter enxugado um pouco disso. Ou, quem sabe, ter colocado mais fatores pra não ficar meio que parado. E como eu li esse livro muito picado. Eu não sei. Talvez isso poderia ter ajudado a não ficar com essa sensação. Mas eu ainda assim eu senti essa sensação. E isso não atrapalhou a leitura. Porque, por exemplo, a Landon Greer, que é um dos meus favoritos da vida, também tá na minha tatuagem. E eu também li picado. Então, assim, não foi muito por isso. Mas é isso. O livro são os três procurando a Shara, depois a Shara aparecendo. E revolucionando várias coisas junto com eles todos. É um livro sobre descobertas, sobre aceitação. Sobre família. Um pouco sobre religião. Muito sobre quem você é. E você se entender como você é. Ah, enfim. É bom. Sabe? É muito bom. E eu acho que muitos jovens precisam ler esse livro. Que bom que ele é pra esse público. E é isso. Quatro não é uma data ruim. Eu fico me sentindo péssima quando eu não vou cinco pra um livro. Mas quatro não é uma data ruim. E é isso. Ah, e eu meio que sabia que talvez eu não ia gostar completamente desse livro. Porque ele tem uma vibe, essa cidade de papel do John Green. E isso várias pessoas estão comentando. É meio que como se fosse uma cidade de papel versão queer. O que, de certa forma, é maravilhoso. Mas cidade de papel não foi muito pra mim. Então, realmente, toda essa busca por pessoa que tá desaparecida. Eu acho que eu meio que já sabia que talvez não fosse bater tanto. Porque eu, enfim, já passei por essa. E é isso. Esses foram os livros que eu li nessas últimas semanas. Essa foi a loucura que foi minha vida nessas últimas semanas. Eu entrego a chave do outro apartamento agora no final. Dessa semana que vai começar. Ainda tem muita coisa lá embaixo. Principalmente tralha. E eu vou buscando ao longo, aos pouquinhos, picado. Mas eu já estou habitando e morando aqui. Tanto que o Ju já dormi aqui. Foi a minha primeira noite dormindo aqui. E deu tudo certo. Graças a Deus. E, enfim, acompanhem. É isso. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau! 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 Obrigado.